Isso, são dois destaques que estão na pauta, um trata do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, um destaque apresentado a essa medida provisória 870, e o outro é essa questão da atribuição dos auditores fiscais da Receita Federal, que causam muita polêmica, e aí é o destaque do Partido Novo, que pretende retirar do texto a proibição de os auditores compartilharem com outros órgãos e autoridades indícios de crime que não sejam relacionados àqueles contra a ordem tributária ou relacionados ao controle aduaneiro. Para a gente ver como é que pode ficar isso hoje no plenário, que começa daqui a pouquinho às 9 da manhã, nós estamos com dois deputados, um deputado do PT, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, e o deputado Coronel Tadeu, que é do PSL de São Paulo. Vamos começar com o deputado Sola. Deputado, o senhor acha que é possível concluir a votação dessa medida provisória hoje? Bom dia. Bom dia, Mariana. Eu acredito que sim, né? Então, basicamente, dois destaques que faltam. O principal da proposta foi aprovado. Agora, nós tivemos algumas perdas importantes, como o fim do Ministério do Trabalho, o fim do Ministério da Cultura, que traduz as prioridades que o governo Bolsonaro tem, que não tem nada a ver com a proteção ao trabalhador, nem fomenta a cultura nacional. Da mesma forma que nós conseguimos, né, equacionar questões importantes, com a manutenção do COAF no Ministério da Economia. É assim no mundo inteiro, sempre foi assim no Brasil. O problema do funcionamento e das operações de combate à sonegação, à corrupção, não é onde o COAF está. É que o governo garanta que as informações apuradas traduzem, resultem em medidas judiciais adequadas. Veio o caso do Queiroz, do Flávio Bolsonaro, que o COAF encontrou as irregularidades, provas de milhões de reais transitando de forma inadequada em contas bancárias, e o Ministério da Justiça faz de conta que não existe problema. Da mesma forma, a reparação da FUNAI na Justiça. Os técnicos que atuam na preservação dos direitos indígenas estão no Ministério da Justiça. Da mesma forma que os auditores federais estão no Ministério da Economia. Então, cada COAF, como diz, o COAF tem que estar na Economia, a FUNAI tem que estar na Justiça. Foram reparações importantes. Infelizmente, perdemos o Ministério do Trabalho que existe no Brasil desde a época de Getúlio Vargas. Bom, deputado Coronel Tadeu, como é que o senhor avalia? É possível ter concluído a votação da AMV 870 hoje ou é que fica a questão dos auditores fiscais da Receita? Bom dia. Bom dia, Mariana. Realmente, hoje é uma quinta-feira. Nós esperamos que dê quórum na Casa para que possamos finalizar essa medida provisória 870 e fazer com que ela siga para o Senado e siga o seu trâmite. Essa é a nossa expectativa. Então, eu acredito que vai ter quórum e é mais do que necessário. Existem outras medidas, a pauta está meio travada. Então, eu acredito que daqui a pouco nós vamos entrar dentro do plenário e vamos terminar essa 870. Mas, na sua avaliação, como é que vai ficar essa questão dos auditores fiscais, que é a maior polêmica de hoje, né? Ah, é a maior polêmica. Eu acho que nós não vamos amordaçar os auditores fiscais. Eles já fizeram tanto bem no passado para o governo, para o povo brasileiro, milhões e milhões de reais recuperados, várias pessoas na cadeia, Renato Duque, Paulo Roberto Costa. Nós podemos citar uma infinidade, mais de 100, 150 pessoas hoje que estão curtindo a cela por crimes financeiros. Então, fazer isso com a Receita Federal é um crime contra o erário e contra a sociedade. Deputado Jorge Sola, então o senhor falou basicamente sobre essa medida 870. Agora, tem à tarde também uma sessão deliberativa com quatro medidas provisórias. O senhor acha que é possível avançar em outros pontos também, como a 871, a questão da reforma da Previdência por medida provisória? Olha, primeiro a gente precisa esgotar a pauta da 870, isso vai demandar um esforço por parte do Parlamento. Quanto à 871, ela é uma medida absolutamente, eu diria, criminosa, nefasta, porque ela antecipa a destruição dos direitos da aposentadoria rural, ela destrói todo o arcabouço de direitos do trabalhador rural conseguir os seus direitos previdenciários e ela, inclusive, tem interpretações de que ela não poderia ter sido construída com uma medida provisória. Então, dificilmente ela vai conseguir ser aprovada, se for, vai demandar um esforço muito grande por parte do governo para provar uma ilegalidade, uma insanidade desse poste para com a população tão importante, porque quem bota comida na mesa da gente é o trabalhador rural, a agricultura familiar. E o que eles estão fazendo com o trabalhador rural é uma destruição de direitos das piores... Olha, que a proposta da PEC da 06, da destruição da Seguridade Social, eu estou na comissão, ela é horrível, ela é uma tragédia para o país. Mas o que fazem com o trabalhador rural é das piores destruições de tudo que estão fazendo com a Seguridade Social dentro da PEC da Previdência. Eles anteciparam sob a forma de medida provisória, por isso que eu acho que ela não passará. Deputado Coronel Tadeu, hoje à tarde você acha que continua a votação também? Também espero. Se a gente puder votar essa medida provisória 871, que visa combater as fraudes no INSS, vai ser uma maravilha para os cofres do governo. Nós sabemos e já tivemos casos no passado onde as fraudes acontecem, pessoas recebendo benefícios do INSS sem merecer, sem a menor possibilidade de receber. já gerou muita, vamos dizer assim, lucratividade para o governo e essa medida é essencial para nós pegarmos as coisas erradas que estão do INSS vindo de outros governos. É uma auditoria mais do que necessária. Hoje o INSS tem um déficit muito grande, passa de 300 bilhões e quem sabe nós vamos descobrir essas pessoas que recebem benefícios, não têm direito e causam prejuízo para o governo. O retorno desse dinheiro é fundamental e essa medida provisória 871 vai passar com certeza. Então, deputado, só para a gente entender, tem clima político para votar de manhã, votar de tarde, tudo tranquilo aqui na Câmara hoje? Tem. Daqui a pouco, inclusive, a bancada do PSL vai estar se reunindo para discutir essas duas pautas e o PSL 100% estará dentro do plenário para conduzir essas votações. Deputado Jorge Sola, o senhor concorda que é possível, então, ter clima político continuar as votações? Não, clima político para provar o 871 não tem. Você sabe quem é que prejudica a previdência no campo brasileiro? É o grande latifungiário, o agronegócio. Eles passaram 15 anos, Mariana, sem pagar a previdência social. Vou repetir para o telespectador, 15 anos de sonegação, buscando na justiça postergar, perderam em todas as instâncias, inclusive no Supremo. Ao perder no Supremo, foi o que o governo Temer fez, deu anistia. Deu anistia aos sonegadores, baixou a alíquota para o futuro e apagou a dívida do passado. Só essa brincadeirinha aí é algo, somando a anistia, a sonegação e a redução de alíquota, é quase um trilhão de reais que eles querem economizar em cima do trabalhador pobre. Então, não é o trabalhador rural que viveu a vida toda na enxada, no sol, a duras penas, que ganha um salário mínimo de aposentadoria, que é o responsável pelo problema da aposentadoria no campo. Não, senhores. É o sonegador, é o grande agronegócio, o grande latifúndio que não paga o que deve a previdência social nesse Brasil. E tem a conivência, inclusive, de boa parte dos parlamentares dessa casa, teve a conivência do governo Temer e está tendo a cumplicidade do atual governo para continuar sonegando e continuar sem contribuir para a previdência social. Bom, deputado Jorge Sola, deputado Coronel Tadeu, obrigada pela entrevista. Vamos ficar acompanhando aqui o plenário nessa quinta-feira, Vera.